As novas regras de gestão fungestão impõem que um corte de árvores, atividade a qual resultam resíduos fungestais, como por exemplo um cepos, que deverão ser removidos, uma vez que dificultam a própria reabilitação dos terrenos e também poderão contribuir para um aumento da incidência de incêndios. Para resolver este problema, foi desenvolvida uma tecnologia inovadora e sustentável, denominada Micolina. Esta tecnologia baseia-se nas propriedades decompositoras dos fungos saprófitas. Uma vez inoculada com fungo, a madeira de cepos ou outros resíduos irá servir como substrato para o crescimento e proliferação do fungo, ocorrendo como consequência a decomposição natural deste material linhoso. Com a Micolina pretendemos reduzir os custos e os impactos ambientais negativos associados já à limpeza das florestas, produzindo adicionalmente cogumelos com interesse gastronómico e medicinal.